Acredito eu. E aí, gente, bom dia. Bom dia. Tudo ótimo? Plena segunda-feira, ligações encerradas e promoções iniciadas. Então, atenção, porque a gente está aqui na Cigai Mitsubishi. Toda linha zero quilômetro, toda linha semi-novos, condições inacreditáveis. Acho que para essa semana ver um carro bom caprichado. Vamos arrebentar? Vamos arrebentar. Literalmente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou virar a câmera. Aqui, ó. Roger, me fala desse carro aqui. É um zero quilômetro? Zero quilômetro, tá esse X. Já é um modelo novo, carro CVT de oitava geração, novo motor de 180 cavalos, bloco de alumínio. Carro super econômico. Show de bola, hein? Motor 2.0 e com economia de 1.0. Um carro desse zerado assim é cento e quantos mil? Já está aplicando 102.490. E agora? Essa semana, 98.990. 98.990. É para aproveitar e vir correndo agora, hein? Vamos lá. Bom, o que mais você vai mostrar para a gente? Vamos de lancer. Me segue aí, me segue aí. Vamos lá. Vamos falar de lancer. Esse aqui é o lancer, também zerado. Eu já tive a oportunidade de fazer. Eu andei nesse carro. Que carro fantástico. O carro é bom demais, cara. É muito bom. É um top. O carro do setor multimídia, o lancer é um sedã bem comercializado. Com preço fantástico. E aí? Manda para a gente. A partir de 74.990. Cara, eu tento acreditar, mas assim, imagina um carro desse, um lancer, já é um modelo novo. Não tem. O carro é zerado a partir de 74.990. O setor premium a partir de 74.990. Cara, é incrível isso, hein? É carro zero, viu, gente? Não é semi novo, não, tá? Porque o valor é muito bom, né? Bom, tem mais. Tem mais. A gente vai passar um pouco mais. Vamos falar de semi novo. Inclusive, eu quero fazer o seguinte. Olha o Vinícius aqui. Oi, Vinícius. Tudo bom? Você está bem, queridão? Tudo certo. Bom dia. Bom dia. A gente falou alguns exemplos de zero quilômetro. ASX, Lancer. O que mais o Roger preparou pra gente? Vamos lá pro Festival de Sedona. Roger, a gente tá com bastante opção legal de semi novo. Pode falar, pode falar. Roger, pode falar. Olha essa, filma essa fileira aqui. Aqui, ó. Tem aqui Honda. Olha lá. Manda aí, manda aí. Honda Civic, Corolla, Corolla. Corolla, mais um Corolla. E uma A3. É verdade. Honda Civic 2016. Aqui, ó. Honda Civic. É o LXR 2.0 com 36 mil quilômetros. Entendi. Caramba, cara. Corolla 2016. Corolla 2016. Olha só. Está na oferta. A gente pedia R$ 72,900. Agora está por R$ 69,900. Caramba, caiu o valor. R$ 31 mil quilômetros. Muito bom. Vinícius. Vem cá, Roger. Vem cá. Vou te chegar aqui, Davi. Essa aqui. Esse Lancer é um Lancer 2015. Único dono com 25 mil quilômetros. Esse é o AWD, o GP AWD. Show. Ele é 4x4. Teto. Ele vem com xenon. Vem com teto, vem com tudo. O carro é maravilhoso. A gente tem o Corolla cheio. Aqui, ó. Esse Corolla aqui, ó. 2015. Está bonitão mesmo. Esse carro é fantástico. Kit multimídia, banco de couro, motor 2.0. Deixa eu pensar apresentações. É um carrão com motor super econômico. Muito legal. Bom, Audi também tem. Audi 2015. Enfim. Eu sei que tem uma condição para lá. Vem cá, velho. Vamos mostrar aqui, ó. Vamos mostrar o seguinte. Você que está assistindo agora, ó. Estamos aqui, ó. Na Segaia Mitsubishi. Estamos ao vivo. E aqui é SUVs. Aqui são liços. Cala lá. São naves aqui. Olha só. Ó. Vou dar uma pan rapidinho. Ó. Olha as naves que vocês encontram aqui. A gente vai falar dessa aqui. É isso mesmo, Nava? É. Essa daí. Essa aqui é uma ASX, é isso? ASX. 2014. 2014. 2014. Opa. 32 mil quilômetros. De 63,990. Por quanto? 59,990. Carro está com banco de couro, kit multimídia. Isso é tudo opcional que não vem nesse velho. Legal. Pelo zero quilômetro. Isso aí é legal, hein? É verdade. A gente tem uma Audi Lander 2015. Audi Lander 2015. Uma oportunidade excelente. E o carro é grande pra caramba. Maravilhoso. O espaço. Quanta bala. O que mais? O que mais? Tem uma Edge 2012. Ali do lado, o Mitsubishi também, ó. Imagino o Dakar 2016. Show. Lá atrás o que que é? Uma Trailblazer. Uma Trailblazer. Uma Trailblazer. Loucura. Vem cá. Deixa eu falar com esses dois cidadões, ou cidadãos, que é melhor, né? Vem cá. Me fala o seguinte. A gente está em Santos. E qual é o endereço? Da Joaquim Távora, número 111. Eu sei que o Roger sabe o telefone. Decorou, está na ponta da língua. 3, 2, 2, 8, 9, 9, 3, 3. Falei. Aberto. Ou segunda hora, vai. Até que horas? Durante a semana de segunda a sexta, a gente está das 8 às 19. Mas, de repente, você é cliente que não consegue chegar até as 19, liga para a gente, avisa, a gente aguarda você. Sabadão também abre. Sábado das 9 às 18. A menor. Dupla dinâmica, Roger e Vinícius. Davi, é muito importante falar o seguinte. A gente tem as melhores taxas, tá? Opa, isso é bom. A gente tem taxa diferenciada por ser concessionária. Verdade. A gente faz negociações sempre com os bancos, visando melhorar a condição de pagamento para o cliente. Não tenha dúvida, o seu carro está aqui. Exatamente. Avaliação diferenciada, vem para cá, procura o Roger, ou me procura, ou procura o Daís, ou procura o Fábio, ou a Paula, a gente não vai perder negócio. Tanto no zero, quanto no seminodo. Falou tudo. É isso aí, só vir para cá. Joaquim Tavora 111, aqui em Santos, é Cegame. É isso aí, vem para cá. Abraço, bons negócios, venha.